Ônibus em trânsito, Fabiano com vocês! Hoje é quinta-feira, dia 30 de maio de 2019. A pedido de muitos inscritos e amigos do canal, fizemos hoje um vídeo especial com ônibus para banda. Isso mesmo, pessoal, ônibus para bandas. Tentamos trazer aí com os amigos e nós gostamos dos veículos mais clássicos. Temos aí no vídeo, em primeiro plano, Diplomata 350, ano 1985. O Diplomata 350, meus amigos, é, para tirar dúvida que muitos me perguntam, até 1982 era o Diplomata 2.60. Aí, na linha 82, modelo 1983, começou a linha Diplomata 350, a linha nova, entre aspas, né? A mudança aí das nomenclaturas do Diplomata 310, 330, 350, e assim até o 380, a partir do ano de 82 para a linha 1983. Esse aí, em questão, ele está com o chassi Volvo B58. O proprietário não postou aí questão de quantos lugares tem mais informações adicionais. Mas tem aí as fotos do interior dele, é um carro para banda, né? Trabalhando aí com conjuntos musicais. O valor de R$ 31 mil, na minha opinião, está um valor bem bacana, porque... Banda, o motorhome, não se tem muita diferença com relação a isso, né? Mas, no meu ver, vale a pena sim. É no 1985, R$ 31 mil, tranquilo. A gente tem aí o Irizar Century. Esse é um carro sobre o chassi Mercedes-Benz, o O400 RS. Trata-se de um carro de ano 99, modelo 2000. É, só no Brasil tem esse tipo de coisa, né? Ônibus e carro de duas cabeças. Os países do Mercosul, ou Estados Unidos, é... Ou, se ele saiu em 99, ele é 99. Se saiu em 2000, é 2000. Não existe essa maquiagem de ano modelo. O ano é o ano e o modelo é o mesmo ano. Ok? Aí um detalhe do interior do carro. Poltronas executivas. Poltronas, ele conta com TV, som ambiente e geladeira. Essas são as poltronas semi-leito dessa geração aí. Primeira geração de Irizar aqui no Brasil. O interior, como eu sempre digo, um interior sempre bem bonito, bem acabado. É a tradição das carrocerias Irizar. Também painel de instrumentos, bonitão aí. Bem conservado, né? Tradicional, Mercedes-Benz. 80 mil reais, um carro com 19 anos. Nas condições que se encontra, eu acho que tá dentro. E agora a gente vê aí esse... É o viagem 1100, né? Ano 1991. É... Já não gostei desse detalhe. Apenas esses espelhos retrovisores, né? O original é muito melhor. Quem trabalhou, tive o prazer de trabalhar com esses carros aí. Essa visibilidade desses espelhos aí é bem ruim. Que bem naquele canto ali, pessoal, a calha dá. Quando chove demais, a calha faz com que desça a água exatamente naquele canto de tal espelho retrovisor ali. E dia de chuva pra manobrar e tudo mais. É horrível essa posição aí. O original aí é muito melhor. Mas é apenas um detalhe que eu gosto de compartilhar com vocês sobre isso aí, né? O detalhe da lateral é um carro que trabalhava no turismo até 10 anos atrás aí. Estava operando normalmente no turismo. Você vê aí que foram retiradas as poltronas. Ele conta, segundo o proprietário, com 10 lugares, né? O salão bem amplo aí. Ele tem a TV, como vocês podem observar. Tem DVD e também banheiro sanitário, né? Detalhe ali da TVzinha analógica. A gente observa aí o porta-pacotes do interior desses carros aí. Ele é bem acabado, tudo acarpetado, né? Aquele carpet bem grosso de 6 milímetros. Tem algumas peculiaridades na forma que o pessoal usa a adaptar esses carros, né? Se ele tem o objetivo de ter mais espaço pros músicos e ocupantes, ou ele vai ter um carro realmente pra transporte, mais voltado a transporte de equipamentos, como é esse o caso. Apesar de ter 10 capacidade pra 10 passageiros, realmente foi visto o lado de transporte de equipamentos. Você vê também o espaço razoável no bagageiros, nos bagageiros. O estepe e os pneus, de acordo com o proprietário, são todos novos e dá pra gente observar realmente que são pneus novos, né? De acordo com o proprietário. Alguém questionou comigo um vídeo atrás, que eu falei que o pneu era isso aí, aquele outro, e o proprietário disse que era outra informação. Pessoal, precisa às vezes prestar atenção no vídeo até o final. No vídeo em questão, comentar isso aí que é preciso falar, né? No vídeo em questão, no vídeo do Diplomata 380, que o dono dele me falou, olha Fabiano, eu investi 9 mil reais em pneus. Foi essa informação que eu passei no vídeo. Aí veio um bonitão dizendo que eu falei que os pneus eram novos. Não prestou atenção, sei lá, no vídeo todo, enfim. O que o proprietário nos informa, a gente repassa. Combinado? R$ 29.900. Ano 91, Volvo B10M, desculpa, Volvo B10M, por esse valor aí, no meu ver, também. Tá dentro, né? É um carro que, com a manutenção adequada aí também, não é um negócio que vai te levar a falência. Agora a gente tem aqui esse Diplomata no 1983, esse aí é da última safra do Diplomata 2.60. Bem bonito esse carro aí. Várias empresas aí no transporte rodoviário brasileiros tiveram esse carro aí. Pela inicial de placa A, provavelmente, ou certamente, é de alguma empresa aqui do Paraná, que não teve como identificar. Ele tá sob o chassi Scania BR-116, esse NEO 112 é o BR-116, motor de 11 litros. E ver que o carro externamente aí me parece bem íntegro. Também um detalhe à parte aí que o proprietário priorizou realmente o transporte de equipamentos. Não tem informação de qual que é a capacidade de passageiros dele. Valor de 35 mil reais. A gente vê ali esses detalhes, né? Me agrada muito, não canso de dizer. Me faz voltar ao passado esses porta-pacotes aí com os numeradores de poltrona. Nessa época, eu era menino, eu costumava viajar lá pra casa da minha avó, no interior do Paraná e pela Princesa dos Campos, nesses ônibus aí. Isso me leva a uma viagem ao passado. 35 mil? Sei lá, é no 83? Eu não sei. Conto com os comentários de vocês aí no vídeo, no rodapé do vídeo. Ué, mas catarinense? Calma, meus amigos. Só quis ilustrar pra vocês o que era esse carro 9725 da autoaviação catarinense. Esse carro aí, há mais ou menos 18 anos atrás, era assim. E agora está assim. Tá aí. Não perdeu a originalidade, né? A gente vê aí que ele já está com placa de particular, plaquinha branca. Paradiso GV 1150. Esse carro aí, ele é ano 92, é um carro que era oriundo da empresa 1001, né? Na época, 1001 repassou alguns carros pra autoaviação catarinense. E dentre eles, temos esse exemplar aí, sobre o chassis Scania K113 CL. Foi feito ali uma abertura no meio do carro, aproximadamente, pra facilitar pro carga e descarga de equipamentos. Força bruta aí do Scania K113. Detalhes do interior. Aí está um detalhe bacana, que ele conta com 24 lugares. Aí está o X da questão, né? Tem ar-condicionado, califação. Aí o proprietário dele aí, realmente priorizou o carro aí, mas pra passageiros, né? Ele tem alguns opcionais aí, mas enfim, né? O que importa é que está documentado. É um detalhe bem importante. Ele está documentado aí, só transferir. Valor de 45 mil, vocês vejam bem que tem 10 lugares e ainda tem espaço gigantesco, eu diria, pra transporte de equipamentos, né? Aí você compra ele, meu amigo, coloca a cama lá atrás, está documentadinho, você está tranquilo com um carro desse. Eu acho que vale a pena, né? Mas enfim, 45 mil, 92, boa opção. Agora temos na tela um Tribus Itapemirim. Esse carro aí, acho que deve ser da segunda geração, né? Ele era no 1984. Podemos observar aí que foi colocado os faróis aí da linha da Marco Polo G6. Também aquele espelho retrovisor ali, terrível. Ali na traseira também, lanterna do G6, né? E detalhes ali do interior. Esse carro, está aí um detalhe que muitos me pedem, mas não... Pessoal, a pesquisa nossa é bem complicada, demanda muito tempo e dedicação. Então, não tem como a gente passar toda a ficha técnica. A gente não tem esse retorno do YouTube ou do Google, esse retorno, para que a gente possa somente focalizar nosso dia a dia nisso aí. A gente tem o nosso trabalho como transporte escolar, então a gente tenta passar o máximo possível de informação, mas é impraticável passar medida, altura, tudo mais. Não tem como. A informação que eu tenho desse carro aí, do proprietário, é que é 13 metros. Eu até acho que é uma carroceria de 13,20, mas enfim. Detalhe do motor, né? Motor do Scania K112. Esse ex-disco é o Scania K112. Ele era no 1984. Enfim, é um motor tranquilo de manutenção também, né? Lógico que ser bem cuidado, que se deixar também esculhambar, como diz um amigo meu, aí o cara não consegue arrumar mesmo. Aí tem gente que fala, pô, esse motor não presta, não sei o quê. Geralmente quem fala isso é quem nunca teve um ônibus. É fácil você falar de algo que você não teve. Se você teve experiência com o carro, pode falar, eu tive um, é assim, é assim, assado. Mas o cara nunca teve. Fala, o Volvo é lixo, o Scania é lixo, o Mercedes é lixo. Mas ele nunca teve o carro. Então é difícil você dar ouvido para esse tipo de conversinha. Valor de 45 mil reais é esse carro aí, pessoal. Então eu desconfio que pode ter sofrido uma substituição no motor, porque aquela alavanca de câmbio é da linha BR ainda, né? Dos últimos BR, que era o BR-115 e o BR-116. Mas é uma informação adicional, a gente gosta disso, por isso que a gente fala disso, combinado? Eu acho, sei lá, um pouco alto o valor. Na minha concepção está um pouco alto. Agora tem um detalhe aí, um carro bem peculiar, né? Esse aí é o biarticulado, é o Torino GV Long Size, sobre chassis Volvo B58. Esses carros aí trabalhavam em Curitiba, esse é ano 95, ano e modelo 95. Operavam aí nas canaletas aqui dentro de Curitiba. Esse carro aí, ele levou sorte de ter sido adquirido aí por uma pessoa que tinha um projeto bem diferente, fez esse projeto aí e manteve o carro funcionando, manteve ele operando, porque a maioria desses carros aí, infelizmente, hoje já não sobrou nada, foram todos cortados, né? Principalmente em biarticulado. Está aí feito uma troca na lanterna traseira ali, a lanterna traseira dele original, aquela igual a do semelhante do caminhão, né? Do Mercedes-Benz, aquela linha lá do 1620, são aquelas lanternas que tem o elemento pisca, a ré e a luz lanterna e luz de freto do conjugado ali. Creio eu que até teve uma melhor iluminação, mas enfim, são detalhes. Vocês veem todo esse painel aí, eu acho, creio, acredito, eu que deve passar imagens aí, não tem essa informação e tampouco o proprietário deu, mas é um projeto realmente bem oneroso que ele fez. Aí, fechando aí com a visão do DJ, operando ali seu esquema de som, né? Animando aí o carro. É um carro não somente para banda, na verdade é mais um palco móvel, né? Um palco móvel, um ônibus de balada, enfim. Valor de 650 mil reais. Fala com o meu xará lá com o Fabiano, no número que está na tela aí, ele faz diversos tipos de negociação nesse carro aí. O valor à vista também cai muito no... Mas enfim, né? Creio eu que todo equipamento que está aí vai junto, sem a menor sombra de dúvida, pelo valor apresentado. Mais uma raridade que o Canal Ônibus em Trânsito apresenta para vocês. A gente procura coisas difíceis utilizando ônibus já fora de linha, né? Eu quero fechar o vídeo de hoje, meus amigos, com este lindíssimo exemplar do Paradiso GV 1450. Esse carro aí, ele está sob o chassi Mercedes-Benz O400 RSD. Alguém postou nos comentários que é muito pesado para a mecânica Mercedes-Benz. Eu não sei. Sei lá, de repente quem postou deve ter trabalhado ou tido um carro desses, né? Mas enfim, é difícil você, a nível, a atitude de comparação, você pegar aí um Volvo B12 ou um Scania K113, e comparar com o rendimento de um ônibus pesado assim, né? Então, é um detalhe de informação. Eu agradeço, até gosto quando o pessoal está comentando aí. E eu não sei tudo. E nunca vou saber tudo, né? Procuro estar aprendendo. O pouco que eu aprendo, eu vou dividindo, compartilhando com vocês. Vocês também vão me ensinando aí alguma coisa que eu falo errado e tal. Isso é muito bom para o nosso canal. Um carro bem bacaninha, bacanão, né? Bem liso aí. Vocês sabem que a minha vocação aí é ônibus, né? Eu acho que um carro desse aí devia voltar a ser ônibus. Trazer original também. Tá aí, eu gostei. Vou apresentar as fotos aí, pessoal. Gostei bastante do arranjo da forma como o proprietário fez interna. Vocês podem observar através das fotos aí que foi um simples trabalho de marcenaria que foi feito aí. Não foi feito aquele monte de coisas caríssimas aí que quem tem uma condição financeira, né? Acaba transformando o carro. Ele acaba virando elefante branco porque é um valor muito alto que não tem. Quem tem ele não consegue se desfazer e quem quer comprar não consegue comprar por conta disso. Portronas leito. São 11 portronas leito, meus amigos. É. 11 portronas leito e 12 camas. Que beleza, hein? E é legal, realmente, os beliches aí é tudo dividido. Tem ali suas cortinas pra dar uma privacidade maior, né? Ele tem o ar de teto e mais aquele ar-condicionado lá no fundo, lá. Capacidade de 12 mil BTUs. É o essencial. Tá vendo, o proprietário não teve aquele investimento enorme, mas ele investiu o necessário porque ele precisava do ônibus. Agora já pensou, meu amigo, você comprar um carro desse pra viajar com a tua família? Tá aí um detalhe aí das beliches. Uma equipe, de repente, né? Equipe móvel, sei lá. Enfim, tem diversas possibilidades aí no carro. Tem os armários de teto, o ar-condicionado, segundo ele, tá funcionando o ar original também, né? Mais um banquinho ali. Ele é o chassi 400 RCD, como eu já disse. Ele era no 1998. Mais uma visão aí do salão de passageiros. Valor 120 mil reais. Pois é. O que vocês acham? Opinião de vocês? Coloca nos comentários de lá e eu vou responder. Maravilha, meus amigos. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco. Nesta semana aí, a gente apresentou, então, os ônibus para a banda e outra coisa mais ou menos no mesmo esquema, né? E no domingo, a gente vai estar apresentando de novo, novamente, os ônibus usados. Aquele que não é inscrito no canal, inscreva-se. Você que chegou até que dá um joinha no vídeo. Não custa nada para ti, mas para a gente, custa bastante. Olha, ajuda e ajuda muito. E contato, pessoal, no e-mail, fabianobus.com Logo que eu providenciei um aparelho de celular, um outro aí, eu vou colocar um chip só para ter contato com vocês pelo WhatsApp. Um forte abraço e tudo de bom! vamos lá! E aí Tchau.